E veja só, na madrugada desta quarta-feira, uma viatura da Força Tática encontrou uma residência que estava sendo usada para desmanche na rua Luciano Compre, no Jardim Roberto Selmidei, aqui em Araraquara. Segundo informações, o imóvel estava desocupado e foi invadido pelos bandidos. Dentro do local, os policiais localizaram uma GM Spin totalmente desmanchada, produto de furto pela cidade de Jaú, e também uma Honda Bis, produto de furto pela cidade de Matão. Os veículos foram apreendidos na delegacia de plantão, onde o caso foi registrado em boletim de ocorrência como autolocalizado. A Polícia Civil segue com as investigações deste caso, porque ainda não se sabe quem são os bandidos que invadiram a residência e que desmancharam os veículos. Segundo informações, moradores da região é que informaram a Polícia Militar sobre o local do desmanche. A Polícia Militar sobre o local do desmanche.